Olá, o programa com as principais notícias da semana está no ar. Nesta semana, a Laura de Freitas comemorou 56 anos e a LFTV acompanhou as comemorações na Missa Solene e no Desfile Cívico Cultural. A cobertura completa está lá nas nossas redes sociais. E a dica para animar o seu fim de semana e te tirar do sofá é comemorar o Dia Internacional da Cerveja, experimentando a cerveja alemã feita com seriguela para dar aquele toque baiano. A Proa Cervejaria trouxe as pôndias para o cardápio. Dá uma passada lá no Jardim Aeroporto para conferir. Todas as notícias que você vê aqui no Minuto estão no Facebook, YouTube, no Instagram e também no nosso site. Você pode participar mandando o que você quer ver aqui para a gente no WhatsApp. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana!